Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aquele que está feliz, diga aleluia. Aleluia! Amém! Deus é fiel e justo, né? Eu gostaria de falar para a igreja que está aqui quem realmente o Senhor convidou no dia de hoje. Aleluia! Está aqui quem realmente Deus quer entregar uma palavra da parte do coração dele para a vida de cada um que se encontra aqui. Aleluia! Eu louvo a Deus pelas famílias que estão aqui, eu louvo a Deus pela minha família. Porque realmente a família tem que ser referência. A família, como o presbítero falou, que nasceu no coração de Deus, é algo muito profundo, é algo muito interessante, é algo muito particular, é algo grande. Porque a família, a gente pode definir de várias maneiras a família. Eu gostaria de começar a compartilhar com os irmãos lá em Atos 16, em nome de Jesus 16, 31. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em nome de Jesus, para que possamos começar a aprender um pouquinho, um pouquinho realmente o que é ser uma família, o que é ter uma família. Amém? Amém? Atos 16, 31. Diz assim, olha, responderam a eles. A palavra de Deus, ela é bíblia, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela vai de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, ela não para, a palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus, ela realmente, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura. Aleluia. E que verdadeiramente, você que entrou aqui hoje, você que não tem tido referência familiar, você que está com a tua família conturbada, você que está passando dificuldade no meio da tua família, ou a tua família mesmo em volta que está passando por dificuldade, creia. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Essa semana, eu tive assim, eu tive a oportunidade de passar por várias famílias. O interessante é que o Senhor me mostrou a situação de cada família. E eu louco a Deus por isso. Porque nós temos que aprender todos os dias. Aprender com o próximo, aprender com os nossos, aprender primeiramente com Deus. Porque Deus, Ele é fonte de toda sabedoria. Deus, Ele é fonte da vida. Deus, realmente, é Ele quem criou a família. Ele que criou o céu, Ele que criou a terra, Ele que criou o sol, Ele que criou as estrelas. Tudo Ele fez, como fala em Colossenses, que tudo foi feito por Ele e para Ele. Eu gostaria de começar a compartilhar com os irmãos e falar um pouquinho a respeito do tema do dia de hoje, que é sobre a família. E nós podemos ver lá em Gênesis. Eu gostaria de que os irmãos acompanhem comigo. Gênesis 2, do 18 ao 23.